Olá, aqui é Letícia, sou doutora de História do Polo de Itaguaí, e hoje nós vamos falar sobre um período que ficou conhecido no Brasil como período democrático, que vai desde 1946 até 1964. E antes da gente começar essa aula, eu tenho duas perguntas a fazer a vocês, para a gente questionar ao longo de toda essa aula. Vamos lá. A primeira é, qual será a capacidade do contexto internacional, em um mundo globalizado, de influenciar a política interna brasileira? E a segunda pergunta, será que sempre no Brasil, quando a gente tem um avanço de grupos que estavam antes à margem da sociedade, que agora estão conseguindo direitos, estão conseguindo participar mais da política? Será que quando a gente tem isso, a gente tem uma insatisfação das elites que não querem que esses grupos consigam direitos? Vamos pensar nisso ao longo dessa aula, beleza? Então vamos lá. A gente tem, em todo esse período democrático, quatro presidentes eleitos. O primeiro, Dutra, o segundo, o Vargas, o terceiro, o JK e o quarto, o Jânio Quadros. Sendo que, desses quatro presidentes eleitos, a gente só tem dois que conseguem concluir o seu mandato, que são o Dutra e o JK. O Getúlio Vargas vai se suicidar em 1954 por causa de pressões internas e tentativas de golpe dentro do seu governo. Nisso, quem assume é o seu vice-café-filho. E o Jânio Quadros vai renunciar em 1961, com poucos meses de governo, também por pressões internas e por uma tentativa do próprio Jânio Quadros de conseguir controlar o governo de forma mais autoritária, o que não dá certo. Quem assume é o seu vice, João Goulart, que vai sofrer o golpe civil-militar em 1964. Então é um período marcado por uma instabilidade política muito grande, por várias tentativas de golpe. E a gente vai entender, ao longo dessa aula, como isso acontece. E para a gente começar a entender, vamos pensar rapidamente no contexto histórico desse período. A gente tem, em 1945, a crise do Estado Novo, o Estado Novo que era a ditadura varguista, e a gente tem uma contradição entre a política interna e a política externa dentro desse governo do Vargas, onde o Brasil vivia um momento autoritário, vivia um governo autoritário, mas foi lutar na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados contra regimes autoritários, como o fascismo e o nazismo. Então isso representa uma contradição e faz crescer as pressões para que Vargas saia da presidência, o que ele faz de fato em 1945 e em 1946 o Dutra é eleito, como eu já disse para vocês. Além disso, a gente ainda tem um contexto mundial de Guerra Fria, ou seja, de bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, um representando o capitalismo e o outro representando o comunismo, né? Então essa bipolarização, essa divisão do mundo em áreas de influência, essa briga por áreas de influência entre esses dois países, vai afetar também o Brasil com relação ao anticomunismo. A gente tem um crescimento do sentimento anticomunista no Brasil e do sentimento das elites, pelo menos, de alinhamento ideológico aos Estados Unidos, de alinhamento ideológico ao capitalismo americano. Isso vai marcar também esse contexto todo de inúmeras crises. Para começar a construir um novo Estado democrático, a gente vai ter em 1946 a promulgação de uma nova Constituição, a Constituição de 1946, que vai garantir uma república federalista, ou seja, com alguma autonomia para os Estados, que tem um poder executivo mais fraco perto do poder legislativo. A gente estava vindo de uma ditadura, então é natural que se tente aumentar o poder do legislativo, dos parlamentares, para evitar qualquer tipo de superpoder do executivo, do presidente. Além disso, a gente tem a manutenção do voto secreto direto e universal. Para homens e mulheres, como a exclusão de praças que são soldados e de analfabetos, o que revela certo elitismo ainda dessa sociedade que vai excluir esses grupos da participação política. Dentro desse contexto de construção de um novo Estado democrático, a gente vai ter a criação de novos partidos políticos. O PCB, Partido Comunista do Brasil, que antes estava na ilegalidade, volta à legalidade, então o Partido Comunista passa a existir de forma legal em 1946 e consegue eleger 10% de parlamentares na Câmara, o que é um grande número, para um partido que era considerado pequeno. Além disso, a gente tem a criação do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e é um partido que vai marcar esse período porque é um partido criado pelo Vargas, é um partido que tem uma herança trabalhista, de aproximação com o povo, na criação de um discurso político muito forte, que tem uma aproximação com os sindicatos. Além do PTB, a gente vai ter a criação do PSD, um partido mais tradicional, que representa os grandes latifundiários, um partido grande, o partido que vai eleger mais parlamentares, mais governadores nesse momento, e é um partido mais tradicional, como eu falei, um partido que conta muito com o apoio dos coronéis, então ainda está inserido naquele contexto de coronelismo, mas um partido também que vai marcar esse período. E o outro partido que vai marcar o período é a UDN, a União Democrática Nacional. A UDN é o partido dos bachareis, é o partido dos intelectuais de direita, e dos empresários que querem uma associação direta do Brasil com os Estados Unidos. É um partido que vai querer a não intervenção do Estado na economia, a gente vai ver que é uma luta constante desse partido dentro do período democrático, porque o que a gente vai ter nesse período é uma intervenção do Estado na economia, e é um partido que vai querer também a vinda de empresas estrangeiras para o Brasil, uma abertura do mercado brasileiro para o capital externo, o que também vai marcar as disputas de todo esse período democrático. E vamos lá, o que que marca, o que que constrói esse período democrático? Como eu falei para vocês, a intervenção do Estado na economia, e essa era uma das brigas do partido UDN com os presidentes desse período, não é? Então a gente tem a criação do nacional desenvolvimentismo, a ideia de desenvolver a economia brasileira, desenvolver a indústria brasileira, a partir de um controle do Estado. Isso vai ter vários marcos, né? Mas os principais que eu destaquei para vocês são a criação da Petrobras, pelo Vargas, em 1953, e o plano de metas do JK, um plano que visava desenvolver o Brasil 50 anos em 5, e um plano que dividia as áreas de investimento de cada tipo de capital a cada tipo de indústria. Como assim? A gente tem a criação do tripé desenvolvimentista, que era baseado no investimento estatal do Estado, do dinheiro do Estado, nas indústrias de base e na infraestrutura, o investimento do capital nacional, das empresas nacionais, das indústrias nacionais, em indústrias de bens de consumo não duráveis, roupas, alimentos, e o investimento do capital estrangeiro nas indústrias de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, carros, automóveis, né? O governo do JK é marcado por esse crescimento do rodoviarismo, dos automóveis. Então, esses são os grandes marcos, mas o nacional desenvolvimentismo é muito maior, marca esse período todo, e é sempre baseado nessa intervenção e nesse controle do Estado na economia a partir do planejamento econômico, mesmo que tenha, sim, algum tipo de investimento estrangeiro aqui. É o Estado que controla. Além disso, a gente tem um período marcado pelo grande êxodo rural, o que vai mudar um pouco o perfil dos operários. O que é o êxodo rural? A gente tem a migração de muitas pessoas do campo para a cidade. Nesse caso, principalmente da região nordeste para a região sudeste. A gente vai ter muita gente vindo para grandes cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, né? Muda-se o perfil dos operários, que agora vão ter direitos que eles não tinham no mundo rural, não é? A gente vai ver também a luta por esses direitos. e faz com que as cidades fiquem superpovoadas. A gente tem um aumento da população nas cidades, o que vai causar problemas de moradia, problemas de transporte, não é? As cidades crescem sem planejamento. Então, é um dos marcos desse período também que vai causar algumas tensões sociais, não é? E essas tensões sociais são mais estimuladas ainda pela questão econômica. A gente tem uma crise econômica muito grande nesse período, através do endividamento do país e do aumento da inflação. Junto com isso, a gente tem pouco aumento do salário, então o custo de vida fica muito maior do que deveria ser. E a população mais pobre, não é? Os camponeses, os operários, têm a sua vida muito dificultada por essa questão da inflação e do aumento do custo de vida. Isso também vai aumentar, vai fazer com que aumente as tensões sociais, que é o que a gente vai ver com o surgimento de novos atores sociais. A gente tem vários desses novos atores aqui, grupos que estão lutando por direitos, que querem maior participação política, mas vamos focar em dois desses grupos. O primeiro deles, as ligas camponesas. A gente tem uma criação, a criação de um grupo que vai tentar lutar por uma diminuição da desigualdade social através da obtenção de direitos para os camponeses, de uma extensão dos direitos urbanos para o mundo rural e também através da reforma agrária. Então, as ligas camponesas têm o objetivo de conseguir a reforma agrária para garantir que essa população rural, esse alto número de camponeses, consiga sobreviver, consiga ter sua terra para plantar. Então, a reforma agrária passa a ser uma bandeira muito importante desse movimento, uma bandeira muito importante para a diminuição da desigualdade social e para a obtenção de uma melhor qualidade de vida para essa população camponesa. O outro grupo que vamos destacar aqui é o movimento negro, que já existe desde antes, mas que agora se organiza de novas formas através de comunidades de assistência, de assistencialismo e também consegue publicar jornais defendendo o combate ao racismo, o combate à desigualdade racial. Então, é um movimento que começa a crescer muito nesse momento e que está também lutando por uma equiparação de direitos, por uma igualdade maior. Então, a gente tem vários grupos surgindo e crescendo nesse movimento, uma expansão da luta por direitos, uma expansão da inserção desses grupos na sociedade política e na luta política de maneira geral. É claro que isso vai gerar algumas reações. A gente tem uma insatisfação grande das classes dominantes com essa participação desses grupos, com essa tentativa de obtenção de direitos e também com esse Estado que está intervindo na economia e que é marcado também pelo trabalhismo, que vocês já viram na aula passada sobre Vargas, pela aproximação do governo com as classes populares. Isso é algo que causa a insatisfação junto com o sentimento anticomunista que está predominante no período. A gente tem várias tentativas de golpe de Estado. Então, é um momento muito instável, como eu falei para vocês. E para aumentar essa instabilidade, a gente tem um avanço de tecnologias, de informação aqui. Então, uma expansão do rádio que já vem desde o governo Vargas, mas agora também uma expansão da TV, uma expansão desses meios de comunicação de massa, que acaba fazendo com que se tenha mais espaço ainda para propaganda. E a gente vai ter dois órgãos importantes que vão ser também responsáveis por essa instabilidade do período, que são o IPES e o IBADE, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esses órgãos são financiados por empresários e tentam desestabilizar alguns governos vinculados ao trabalhismo, como, por exemplo, o governo do João Goulart, que é o governo que a gente vai focar aqui por uma questão de ter sido o governo que sofreu o golpe civil-militar de 1964, não é mesmo? Então, o IPES e o IBADE funcionavam com o financiamento de empresários, com o financiamento até mesmo do governo dos Estados Unidos e tentava desestabilizar o governo do João Goulart. O governo do João Goulart é marcado por um trabalhismo muito forte, também por uma tentativa de conciliação do presidente. Logo no início, quando ele assume, ele tem uma tentativa de golpe e acaba governando no modelo parlamentarista de governo, não mais no modelo presidencialista. Em 1963, a gente vai ter um plebiscito onde ele vai assumir como presidente no regime presidencialista aqui no Brasil. Dentro desse governo presidencialista, ele vai tentar estabelecer algumas reformas para modificar as estruturas do Brasil e para garantir uma distribuição de renda, para garantir uma diminuição da desigualdade social no Brasil. Essas reformas ficaram conhecidas como reformas de base. E o que eram elas? Elas eram reformas, como eu falei, estruturais. A primeira delas, a que é considerada a mais importante, é a reforma agrária, que era uma pauta dessas ligas camponesas, como eu disse para vocês, e previa a expropriação de terras que não estavam sendo ocupadas, que não eram produtivas, e a indenização desses proprietários através de títulos da dívida pública. A gente tinha, junto com a reforma agrária, a reforma urbana, que visava também desapropriar apartamentos, prédios, lotes, nas cidades que também não estavam sendo ocupados, de pessoas que deviam dinheiro ao governo, que não pagavam impostos, que não estavam ocupando esses prédios, muitos prédios de empresas que já tinham falido. Então, a gente tinha, como eu falei, aquele problema de moradia, um problema de ocupação das cidades e de crescimento desordenado, sendo que tinha muitos prédios vazios que precisavam, poderiam ser ocupados, precisavam e poderiam ser ocupados, não é? Então, essa também era uma das reformas, uma das pautas das reformas de base. Além delas, a gente tinha uma reforma fiscal visando fazer com que quem ganhasse mais, o 5% que ganha mais da população brasileira pagasse mais impostos do que quem ganha menos. A gente tinha uma reforma educacional visando acabar com o analfabetismo no Brasil, baseado no método Paulo Freire. Uma reforma bancária que visava a concessão de créditos para os pequenos agricultores para complementar a questão da reforma agrária. Não adianta só dar a terra, mas também promover um meio para que aquelas pessoas consigam plantar, consigam produzir naquela terra. E, por último, uma reforma eleitoral que visava diminuir aquele elitismo que eu disse para vocês na Constituição e visava incluir o voto dos praças e dos analfabetos para que eles também pudessem participar do voto da vida política de forma mais direta. E é aí que a gente tem essas reações às elites, não é? A gente começa a ter... A gente já tinha uma pressão grande dos empresários, a gente vai ter uma pressão dos grandes agricultores que não querem a reforma agrária, dos empresários que estão insatisfeitos com a intervenção do Estado na economia, das classes altas de maneira geral que não querem essa reforma fiscal, das classes médias. Então, muitos grupos começam a se organizar para combater esse governo do João Goulart. E, por último, a gente ainda tem uma insatisfação dos militares que, além de não quererem a reforma eleitoral, não estavam também satisfeitos com essa conquista de direitos das classes populares e se organizam também contra o João Goulart dentro de uma perspectiva do anticomunismo, pois o João Goulart, apesar de não ser comunista, é acusado de comunista pela grande mídia e pelas elites. Então, tem uma conspiração golpista dessas elites, dessa classe média e dos militares que vai culminar no golpe civil-militar de 1964. Olá, meu nome é Pedro Souza, sou mediador de história do Polo da Penha e vamos corrigir esse exercício. Eu sugiro que você pause o vídeo, ler com calma todas as opções, as alternativas e ler os textos que a gente possa prosseguir. Foi alternativa A, fim da intervenção estatal na economia. Isso era uma proposta defendida pelo DN, como o próprio texto mostra. O DN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado. Alternativa B e alternativa C, elas dizem respeito sobre a questão industrial e não era bem isso que o CGT falava, a gente pode ver. Reforma bancária progressista, reforma agrária que estive latifúndio e regulamentação da lei de remessas de lucro. Isso diz respeito a uma questão de propriedade e era defendida, como a Letícia explicou, nas reformas de base do João Goulart. Alternativa D, atração de investimentos estrangeiros. Isso era uma proposta da UDN, defendida pela UDN, que dizia e queria segurar o livre mercado, ou seja, a possibilidade de atores estrangeiros e privados de agirem também na economia. E letra E, limitação da propriedade privada. E é sobre isso que a questão fala, sobre isso que as reformas de base falavam. Não era por fim a propriedade privada, mas sim limitar, por exemplo, a remessa de lucros, a quantidade de dinheiro que empresas estrangeiras que fossem alocadas no Brasil pudessem enviar para suas sedes lá fora. Sobre a reforma agrária que extinguiu esse latifúndio, não era acabar com a propriedade privada no campo, e sim redistribuí-la. Sobre a reforma bancária progressista, quem deveria pagar mais e quem deveria pagar menos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. muito obrigado, gente. Valeu.